E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para começar mais um vídeo Hoje eu vou estar pescando aí na barragem da cachoeira Cachoeira não, da cerquinha Acabei de chegar na roça aqui nesta hora Hoje é terça-feira Não sei o que eu vou estar postando nesse vídeo Mas se acompanha aí Se assiste o vídeo todinho aí Se gostar, deixa seu like aí Se alguém de vocês sabe pescar ou já pescou Só para não ver se alguém gosta de pescaria também Deixa seu like, se inscreve no canal aí, beleza? Eu vou estar mostrando um pouquinho aí Que eu pescando Acompanha aí Barragem Está quase seca já também Um pouquinho Um pouquinho Pouca água ainda Pouca água ainda Pouca água ainda Pouca água que é bom para pescar na lua cheia Não é lua cheia ainda Mas vai ver se pega alguma coisa lá Parece que eles arrumaram aqui Só vai estar aí Eu estou sozinho pescando hoje Tem uns caras pescando aqui Olha as varas ali Vamos ver como é que está secando Vamos ver como é que está secando Tem um pouco de gente ali já também Gente, tem uma varinha aqui Varinha de bambu hoje Tem outra aqui também Tem que eu levar uma vez Bato um ar artificial lá Vai que pega também Tem um probleminha aqui hoje Está vento, vento demais hoje também Deixa eu ver como é que está seca Vou ver se eu consigo pegar piaba ainda Está seco Se o povo não estiver apanhando rede aqui Está bom para pescar A gente cortei o litro Esse buraco aqui Esse buraco aqui Esse buraco aqui Esse buraco aqui Esse buraco especial aqui Gente, olha O que está seca E aí É gente, pelo menos na artificial hoje não tá danado não Deixa eu ver os litros que eu armei e ver se pegou alguma coisa Tinha uma mulherzinha pescando ali também Cadê? Isso aí não pegou nada também não Deixa eu pegar o litro aqui Marquei com esses dois palos Então não perdi Pegou nada não Ah gente Ai gente, não pegou nada Aí pegou uma grande Só duas Aí dá pra fazer uma isca já Olha o tamanho dessa Dá pra cortar e fazer Tem uma que miudinha aqui Mas Vou saltar de novo Deixa eu olhar o outro aqui É só pra ter pegado mais Ai gente Deus A piabinha pegou Vou saltar aqui na beira Pequeno demais Tem que pegar cinco Um anzol Opa Uma grandinha aqui Olha o tanto Tem que eu gosto de comer frita Não precisa nem tratar Oh caramba Olha o tanto Nossa Olha O gosto todo grande Para começar a pescar Eu volto Eu vou empurrar Estou pra dentro A água de novo Porque senão Eles morrem tudo aqui Olha gente Estou pescando ali atrás Passou um cara ali Falou que Veio uns homens Que passou A rede O arrastão Fiquei a semana Semana todinha aqui Se não deixou Uma traíra aqui Estou batendo muito Mas é Curimba Curimba é mais difícil Pegar Mais Piaba Até a meia hora Que eu estou aqui E não Deu nada Ainda Nem puxa Nem puxa Se quer Não puxa Está muito raso Aqui também Quais gente Estou achando que eu vou embora Tá Tá Deu nada aqui Não secou bastante Aqui E aí ele já deu uma volta na barragem uns três velho Ele não pegou bosta nenhuma Acho que é mãe de canaca, sei lá E aí a gente tô na banca Tô na banca aqui Tá até bonito aqui O caso é que eu tô fazendo fica pra que lado Esse finalzinho ali Finalzinho sim, lá de trás Aqui já foi muito bom não pegar traíra Mas uixi, tá difícil Pois é gente, se for mais um vídeo Como toda pescaria, não é nem todos que você vai pegar alguma coisa E que hoje tá muito ruim Os caras passaram um vídeo aqui também Aí não vai pegar nada Tá uma ventaninha doido também Mas espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa o seu like Foi bem a pescaria né Que não deu quase nada Pelo menos eu tentei que você dê alguma coisa E é isso aí E se inscreva no canal E comente aí Se você gosta de pescar Beleza Se você gostar Eu vou tá pescando em outros lugares Beleza É isso aí Até o próximo vídeo Tchau